É o Begasópolis no toque do Mandelão envolvente É o DJ Matheus caralho, é o Matheus da sul, Matheus da sul É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor de São Paulo É só sinceridade, vou te falar, pode ter certeza, eu te garanto É melhor coisa do mundo, é ver você sentando É melhor coisa do mundo, é ver você sentando Sentando, 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 sentando Eu descobri o teu segredinho, você veio pra favela, pra sentar, pôs irmãozinho Eu descobri o teu segredinho Acá que o prazer é certo, se amar eu só lamento Quer foder com isso, sem amor, vem pra cá sem sentimento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela, pra sentar, pôs irmãozinho Esse é o DJ Matheus da Sul, pôs Por original e único, pôs Não tem jeito É melhor coisa do mundo, é ver você sentando Sentando, 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 sentando É ver você sentando É melhor coisa do mundo, é ver você sentando Sentando, 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 sentando Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela, pra sentar, pôs irmãozinho Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela, pra sentar, pôs irmãozinho Eu descobri o teu segredinho Melhor coisa do mundo, é ver você sentando Sentando, 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 sentando Aqui o prazer é certo, se amar eu só lamento Quer foder com e sem amor, vem pra cá sem sentimento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Eu descobri o teu segredinho Essa é só uma botada na novinha, uma botada É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É o melhor de São Paulo É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo